Olá então, mais uma vez muito bom dia, sejam bem-vindos a este Café das 9 e vamos já partir para a conversa, a conversa com, já sabe, o nosso convidado residente que é Paulo Almeida, osteopata e estamos aqui precisamente para falar sobre osteopatia e as várias áreas onde ela pode ou não atuar. E com Paulo Almeida, hoje vamos estar a falar sobre algo que, com toda a certeza, quem está aí por casa já sentiu e, portanto, o melhor é ficar atento para perceber como é que deve atuar para, provavelmente, deixar de sentir esta dor ou então minimizar aquilo que é, de facto, o seu efeito perturbador. Paulo, muito bom dia, espero que a semana tenha corrido bem. Correu bem, graças a Deus. Isso é que é preciso. Então, hoje vamos estar aqui a falar sobre uma dor que eu, como dizia há instantes, eu acho que é comum, que é uma dor no ombro. Acho que já todos sentimos aqui uma dor no ombro, não é? Mas sentimos porquê, afinal? As dores nos ombros são dos casos, assim como as dores na coluna, que chegam muitas vezes aos consultórios de osteopatia. A dor no ombro pode ter uma consequência muscular, articular, devido aos esforços repetidos no trabalho, pode haver realmente fatores de stress, fatores patológicos, como o caso de inflamações, não diretamente do tendão, porque o tendão não é vascularizado, portanto isso é muito discutido, as ditas tendinites, agora designadas tendinopatias, precisamente porque o tendão, ao não ser vascularizado, não recebe mediadores inflamatórios, portanto não poderá inflamar diretamente. Mas sim, as suas interfaces e todo o tecido envolvente é que, aí sim, é fortemente vascularizado e pode criar, devido aos stresses contínuos e fatores traumáticos que advêm, precisamente, do esforço repetido, as lesões de esforço repetido, as doenças osteoarticulares relacionadas com o trabalho, podem, precisamente, provocar um conjunto de patologias e que levem, precisamente, ao sintoma de dor. Ou seja, por exemplo, quando nós, por vezes, repetidamente, temos um determinado gesto que pode estar a ser menos correto, estamos ali, entre aspas, a magoar os tecidos que depois pode manifestar-se nessa dor de ombro, é isso? Exatamente, portanto, e que é visível em exames complementares de diagnóstico, através de ecografias, raio-x, ataques, etc. Portanto, quando há um esforço contínuo e repetido de determinado movimento que solicita determinadas estruturas, e estruturas essas que são, naturalmente, sempre, de alguma forma, enervadas ou vascularizadas, portanto, temos que ter em atenção, não só à lesão, porque a questão é sempre porquê que dói, porque tenho uma tendinita ou porque tenho qualquer outro tipo de patologia, mas porquê que ela se instalou, não é? E, então, termos também que relacionar um pouco com essas estruturas que vão enervar e vascularizar diretamente essa região. O complicado é quando, em muitas circunstâncias, há, precisamente, a dor, e a dor é uma conversa que o corpo tem connosco. Está-se a manifestar, não é? Está a dizer, olha, há aqui algo que não está bem. Então, não há atenção. Algo que não está bem e que não deve ser desprezada essa conversa, de alguma forma tem ali uma dor. Essa dor pode ser uma dor referida, por exemplo, e já se ouviu falar muitas vezes, na dor no ombro esquerdo, por exemplo, que pode ser, precisamente, um problema cardíaco, pode ter uma origem cardíaca, portanto, e, então, aí ser importante despistar a possibilidade de haver um problema cardíaco, através da auscultação, por exemplo, e, se assim for, encaminhar devidamente o paciente para o seu médico assistente ou para o seu cardiologista. No caso, por exemplo, do ombro direito, em muitas circunstâncias, e mais até do que possamos imaginar, podemos ter, precisamente, o envolvimento do fígado e do diafragma, envolvido na dor, do sintoma de dor no ombro direito. Se não vejamos, o caso do fígado, ele não está sozinho, não está suspenso no ar, ele está fixo, precisamente, à estrutura diafragmática, através de ligamentos. Por exemplo, o ligamento gastrofrénico tem excessos fasciais, ou seja, de tecidos que têm uma relação direta com o nervo frénico. O nervo frénico é um nervo que vem da cervical, da quarta vértebra cervical, com participações de C3 e C5, portanto, sendo um nervo que tem, precisamente, uma ligação com essas três vértebras cervicais e que vai dar enervação motora e, também, tem fibras sensitivas que dão, precisamente, a sensação do que é que se passa cá por baixo. Parece que, às vezes, achamos que nos dói o ombro, mas não sabemos muito bem se é o ombro, se é as costas, se é o quê? Poderá ser. Portanto, o diagnóstico tem que ser sempre feito, no sentido de perceber do que é que possa estar ali envolvido, através de testes mecânicos, ativos, passivos, para despistarmos se é um problema muscular, se é um problema articular. Mas, como eu estava a dizer, portanto, desde o momento em que possa haver uma fixação, uma alteração da mobilidade do fígado, pode haver tensão aplicada sobre o nervo gastrofrénico, em si, a deriva do nervo coronário, do ligamento coronário, que fixa, precisamente, o fígado ao diafragma e, por sua vez, cria tensão através da própria pleura do pulmão e os ligamentos suspensórios, que sustentam, precisamente, a pleura e que têm uma ligação direta com a cervical, portanto, possa estar, através dessa tensão, se eu agora chegar à Cláudia e lhe puxar a camisola de um lado, a Cláudia vai sentir, precisamente, tensão do outro. Portanto, e essa pressão que é aplicada, portanto, manifestar-se com uma dor no ombro, que possa, durante o dia, até com o movimento não ser tão perceptível, mas quando repouso, ou quando vai para a cama, portanto, sentir mais aquele desconforto. Estava aqui a pensar, e se calhar lá em casa também, isto pode ser uma realidade, que é, as senhoras andam sempre com umas malas ao ombro e, depois, dentro da mala de uma senhora, há quase um mundo inteiro, não é? E elas ficam pesadíssimas. Isto pode ser, de facto, por exemplo, aquele fator que falávamos no início da nossa conversa de hábitos incorretos que levamos diariamente e que, depois, o corpo começa a dizer olha, isto já não dá mais. Isto é um hábito que nós temos, as senhoras, levar as malas muito pesadas. Nas senhoras, em particular, há variadíssimos fatores que podem levar a este tipo de problemas e de dores no ombro. O caso da carteira vai criar uma adaptação do corpo, criando uma alteração postural. Portanto, e logo aí estarão vários mecanismos envolvidos, onde passará também, por alguma, dois pontos. Primeiro, o tentar eliminar a consequência desse mau hábito, portanto, numa correção postural e informar e tentar reeducar, precisamente, o paciente para que ele elimine de um hábito da sua vida aquilo que o levou, precisamente, a esse estado de doença. Quando falava, por exemplo, no caso das senhoras e quando são senhoras que têm um peito muito volumoso, que em si, por exemplo, também criam muito peso, portanto, vai também criar, obviamente, uma tensão anterior, um feixe dos ombros, portanto, e onde vai criar também essas mesmas tensões, que aí já não será diretamente, ou poderá não ser diretamente uma alteração da mobilidade do fígado, mas sim de tensão devido ao peso que é aplicado. Portanto, tudo o que possa alterar ou desviar o nosso corpo do seu eixo pode levar a estar... Estas alterações e estas dores nos ombros. Depois, a osteopatia pode, então, ajudar aqui a corrigir estas posturas e pode ir mais além, Paulo? Pode ir mais além, tendo em conta que o problema pode não ser um problema localizado, não é? O trabalho não é só, habitualmente, não é só no ombro, portanto, a cervical acabará, por uma forma direta ou indireta, a estar envolvida, precisamente porque o ombro terá... O caso do nervo frénico, ao ter essa origem em C3, C4, C5, vai, precisamente, acabar por ter uma influência com o próprio plexo brachial. E, então, aí, o trabalho não só feito ao nível da cervical, mas sim ao longo todo o membro superior, desde o cotovelo, o braço, o antebraço e até a própria mão. Onde, muitas vezes, devido a estas alterações e que essas pressões, ao nível neurológico, pode criar, precisamente, comprometimento vascular, ao nível do retorno venuso e da drenagem do próprio nervo e retirar essa viscoelasticidade do próprio nervo, criando manifestações, alterações sensitivas e manifestações de dor ao longo do tom do membro. Portanto, ao contrário do que nós pensamos, o facto de doer o ombro esquerdo ou doer o ombro direito não quer dizer que o problema esteja lá no ombro. Pode estar noutra parte qualquer que a osteopatia vai ajudar a descobrir. Pode estar no ombro, como pode não ser só, precisamente, do ombro. Do ombro. Muito bem. Paulo, em 20 segundos, que mensagem é que deixamos lá para casa, para quem está a ouvir-nos e pensa, pois, eu de vez em conto tenho estas dores, então o que é que deve fazer? Bem, se nunca consultou sequer o seu médico para despistar os sintomas da dor, portanto, o que vai, precisamente, acontecer é que deve consultar ou o seu osteopata, no sentido de fazer uma primeira abordagem, no sentido de compreender se há alguma alteração do foro mecânico, do foro do esforço repetido, de algum stress, algum processo traumático ou outro que possa ser sistémico. Portanto, se porventura não tiver facilidade em chegar a um osteopata, pelo menos fazer algum despisto, através de exames complementares de diagnóstico, para que, assim, possa ter a certeza que não há um processo patológico associado. Muito bem, a nossa conversa, Paulo, vai ficar por aqui. Já sabe que, aos sábados, aqui no Café das Nove, estamos à conversa com o Paulo. A Almeida é osteopata em Leiria e vem-nos dar conta daquilo que, no fundo, o que é que a osteopatia pode fazer por nós no dia-a-dia e já percebemos que, afinal, pode fazer muito. Hoje falamos, então, das dores nos homens. Quem é que nunca as teve? Provavelmente todos nós já tivemos e já sabemos, então, que devemos ter algum cuidado com aquilo que são as nossas posturas e também aquilo que é a nossa maneira de levar o nosso corpo no dia-a-dia.